Fala aí Bateria, dica rápida pra vocês Hoje nós vamos falar sobre flam tap Então, flam São duas notas tocadas ao mesmo tempo, porém Com dois espaços de tempo Primeira à esquerda, depois à direita Dando essa sonoridade de pra O tap seria a nota baixa Sendo consequente do acento da mão direita E no último tempo do compasso Nós vamos colocar um grupo de semicolcheias Música 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 Música